Esse tem uma mãozinha boa e faz cada comida que você não acredita. Esse é o Tony da Tony's Pizza, dos lanches Tony, não é? De toda a qualidade que você vai encontrar, inclusive, na rede 7-Eleven. A Rosa é a gerente aqui da loja 7-Eleven, da Padre João Manuel, com a Avenida Jaú, não é isso, Rosa? Isso mesmo. E esses produtos todos que você tem aqui fazem muito sucesso? Muito sucesso, todo mundo procura. Todo mundo procura, né, Rosa? Exato. Gente, olha que bárbaro. Tem uma variedade enorme, vou conversar com a Regina, porque ela é da Schwanz. Ela é a que importa todos esses produtos. Você vai me explicar direitinho cada um deles. Primeiro produto. Nós temos aqui o Pagoda Café, que é o Egg Roll. Ah, é aquele nosso rolinho primavera. Tá. Então ele tem três sabores e na embalagem ele vem com três unidades preparadas, protegidas por essa parte. Como é que a gente prepara isso em casa? No microondas, aproximadamente uns três minutos. Ótimo. Aqui no Seven Eleven você pode até degustar porque eles têm já prontinho pra te oferecer, tá certo? Agora, olha, tem um outro produto que é gostoso. Aqui é o nosso lançamento. É o Corn Dog. É uma salsicha empanada, tá? Que você pode colocar no microondas e o consumidor encontra aqui no Seven Eleven unitário. E nas grandes redes de supermercados, em grandes lojas de conveniência, você acha... Na caixa. Aí bateu a forminha, só colocar no microondas. Ai, que coisa boa, gente. Um minuto, um minuto e meio, mais ou menos. Tranquilo. E tem, olha, a batata. Isso, nós temos a batata que ela é protegida nessa embalagem e você pode colocar também direto no microondas, aproximadamente dois minutos. São quantos sabores? Seis sabores, a batata. Seis sabores. Uma delícia, super macio, um tempero bem gostoso. Ótimo. Você vai encontrar esses produtos nas grandes redes de supermercado, como em toda a rede Seven Eleven. Pra você criar um supermercado, um estabelecimento comercial e quer ter os produtos da Chuan's dentro, é só dar uma ligadinha para... 3676-0665. 3676-0665. Chuan's, trazendo coisas deliciosas pra você que já tá com água na boca, porque eu tô.